Você quer começar uma obra de steel frame, não é perfil engenheirado, você recebeu um monte de montante guia, tudo misturado, e você não sabe o que fazer. Primeiro passo é a gente começar a organizar. Então, quando você vai fazer uma obra de perfil que não é engenheirado, você precisa de um projeto também. Tá certo? E, bom, vou te falar, que de projeto eu entendo, viu, gente? Querendo ou não, se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. O mercado já há quase 15 anos já fiz projeto de tudo que você possa imaginar. Inclusive esse, a varandinha puxadinha da minha tia. E é exatamente isso que eu estou mostrando aqui nesse especial, construindo em steel frame a construção da varanda da minha tia. A gente vai estar fazendo ele com perfil stick em vara, montantes e guias separados. Você compra em loja de material de construção civil normal, sem nenhum tipo de problema. E o que acontece? Num primeiro momento, a gente tem aquela filha de perfil. E aí a gente vai começar a separar essas peças e a gente vai começar a marcar e numerar elas como projeto. É exatamente isso que a gente vai fazer agora e você vai ver a gente em câmera rápido. Então, vamos lá! Ó, a gente já separou os perfis, né? Que vai ser da nossa laje, que a gente vai fazer laje de perfil costas com costas e a gente vai marcar para identificar eles e saber de onde que eles são. Então agora eu vou com a canetinha e o filozinho e eu vou marcar, né? Nesse caso, a gente está trabalhando com algumas peças inteiras. Mas quando a gente for começar a cortar, aí a gente pega eles. Aí agora... Ó só que menina bonita a gente tem. Vai sair no YouTube, hein, menina bonita? Ficou com vergonha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a separar e marcar onde vão ter os cortes da diagonal. E a gente sabe que a gente precisa de 32 pecinhas com 30 centímetros. Então eu vou pegar o montante ali atrás, que essas minhas pecinhas têm que ser com montantes. Vou pegar e vou marcar os 30 centímetros. Se cada montante tem 3 metros, eu consigo ter 10 pecinhas com 32 centímetros. Então a gente vai pegar agora inicialmente 3 montantes e fazer toda essa marcação. Para isso, o que é legal? Você ter uma mesa, você ter uma bancada. Essa aqui é a nossa mesa de jardim bonita prática. E a gente vai pegar o nosso montante, botar na mesa e com a trena e as canetinhas a gente vai fazer as marcações. Então vamos lá. Por que você não deve comprar o aço sem antes fazer um anteprojeto? Gente, juro pra você, eu fui no chutômetro. Esse aqui eu acho que a gente vai usar. Sobrou só tudo isso. Não é possível. Eu vou começar a montar. Porque aí você vê, cara, sem o projeto você compra muito mais aço a mais. Não? Não é possível. Eu vou começar a cortar. E olha só que interessante que eu fiz e eu quero mostrar para você. Com a canetinha mesmo, a gente foi anotando aqui. A X1, a X2, a X3. Esses são os pilares. A X4. São os pilares treliçados. Aqui são as duas vigas. J1, J2. Aqui vai ser o nosso painel de piso. Tá vendo? FL1. Vai ser o nosso painel de piso. FL é de floor. Viu em inglês? É muito chique. E aqui são as pecinhas da diagonal que a gente vai cortar tudo agora. Na verdade, a gente vai começar parafusando aqui. Esse aqui vai ser box to box. Então eu vou começar a parafusar. e aí a gente vai botar em cima da nossa mesa e fazer o parafusamento. Eu vou mostrar para você como é que você faz para trabalhar o box direitinho para você não ter problema e as vigas trabalharem em conjunto. Ó, então a gente vai começar a parafusar os nossos perfis costas com costas. A grande maioria dos montantes eles vêm grudadinhos assim e é difícil você desencaixar. O que você faz? Você pega uma chave de fenda e enfia a pontinha aqui, ó. E aí você faz uma alavanca. Você para, não precisa de força. É muito mais jeitinho que força. Então o que a gente vai fazer agora? Eu e minha super assistente, a cultura arquiteta, vamos a parafusar eles fazendo eles trabalharem em conjunto costas com costas. E depois ele vai entrar no montante que a gente vai parafusar ali e na guia aqui desse lado. Então o que a gente vai fazer é isso. E garantindo para eles trabalharem em conjunto parafusar cada 20 centímetros em zigue-zague. Então vocês vão ver certinho o que a gente está fazendo. Ó, então o que a gente está fazendo agora? A parafusando. Eu pego o meu parafuso 4,8 por 19 ponta broca para o steel frame. Eu botei um aqui embaixo. Vem cá ver. Eu botei um aqui embaixo. E aí o outro vai ser mais ou menos a 20 centímetros de distância. Aí, ó, 20 centímetros a gente pega e faz assim com a mão mais ou menos e bota ele aqui, ó. E aí o que é importante você saber? Para a usadeira, a gente trabalha no um e baixa a velocidade e vai controlando para ficar no gatilho. Por quê? O aço do steel frame é muito duro. Se você for muito rápido, você queima o bit, queima a ponta do parafuso, queima a cabeça e não vai certo. Então, ó, a gente apoia aqui. E aí o que que é legal? Você tá vendo que a ponta do parafuso vai cortando o laço. Furou já o primeiro perfil e tá furando o segundo. Ó, pegou o segundo e já deu o aperto. Então não é força nem velocidade. É você dar a pressão na mão e o dedo no gatilho sempre aqui, ó. Quanto menor a velocidade, menor a probabilidade de você estragar os bits e os parafusos da obra. Aqui em casa eu tô botando todo o... Estherzinha já foi, não foi, Esther? Olha só os bracinhos de Esther, gente. Agora Vitor também, Vitor. Parafusando. Meu Deus, não vai, parece. Vai, gente, tá indo. Vai, cuidado. Vai até o final, Vitor. Vai. Isso mesmo. Vai, 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 vai. Vitor, já tinha parafusado alguma coisa na vida. Já era agora. Vai fazer farana da Tia Dulce com a gente. Ó, então enquanto eu aqui tô descabelada, né? Botei Vitor pra parafusar. Vitor e Estherzinha tão lá. Pegar as peças aqui que a gente marcou tudo e lembra, você tem que marcar sempre as peças. A gente vai começar a cortar elas de verdade. e aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra cortar o steel frame, a forma certa de cortar o steel frame. Mas isso, tananana, não vai ser nesse vídeo, vai ser no nosso próximo vídeo. Então, se você quiser continuar assistindo o especial, não deixa de se inscrever, tananana, ativar o sininho de alerta pra você receber os avisos, né? Deixar o joinha, aquele curtida pra Dama do Gesso. E eu te espero. Vídeo que vem, vamos mostrar tintim por tintim todos os cuidados que a gente tem que cortar o steel frame e como é que se corta da forma correta. Vitor, cuidado com o dedo, viu? E você que quer saber como se monta da forma correta pra não bater com o dedo igual o Vitor tá batendo ali, clica aqui embaixo também no nosso link da imersão de steel frame. É uma imersão que acontece numa fábrica de steel frame que em três dias eu te mostro como é que você tira uma casa de steel frame do zero. Em dois dias a gente monta toda a estrutura da casa e no terceiro dia a gente vai falar sobre o sistema de fachada, sistema de lajes, sistema de telhado. Você vai ver tintim por tintim como é que você faz todos os fechamentos e acabamento da casa. Então a gente se vê por aí. Não deixa de clicar aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.